Juntar vários olhares, juntar vários saberes. De ofertar a experiência de profissionais com expertise distintas. Permitir um diagnóstico com precisão. A junção dessas experiências e dessas formações permite olhares diferenciados, sob ângulos distintos, complementando o tratamento. Os nossos pacientes são sempre um binômio, bebê e mãe, que estão inseridos em uma família. Então, o melhor resultado para aquele caso, para aquele paciente, especialmente para aquela família. Os benefícios para o paciente são serem vistos como um todo, em seus vários aspectos. Ser vista de forma integral, sem que a gente tenha quebra de acompanhamento por profissionais distintos que não participaram das várias etapas, desde o diagnóstico até a terapia. A maioria dessas crianças que hoje são tratadas no período pré-natal, elas eram tradicionalmente tratadas apenas após o nascimento. Então haverá um cirurgião pediátrico, os obstetras, um pediatra preparado para quando o bebê nascer. A confiança e a tranquilidade que está sendo trabalhada a situação, com a seriedade do que a gente espera daquele resultado para eles, dá uma confiança muito grande. Parte desses profissionais que trataram ainda no período pré-natal, vão também manter o acompanhamento dessa criança após o nascimento. A atuação de uma equipe integrada se dá de diferentes formas. Nós temos uma formação diferente, mas semelhante a muitas coisas, porque é o resultado para o feto e para o recém-nascido da melhor maneira possível. Há uma reunião entre a equipe, sob esses olhares complementares, no sentido de se avaliar adequadamente o risco e o benefício do procedimento. Todos os casos são discutidos de forma pormenorizada, garantindo a transversalidade. Há momentos em que nós atuamos especificamente na nossa área de conhecimento, por exemplo, na hora da avaliação, da indicação, da análise, dos exames específicos. E essa possibilidade é discutida com o resto da equipe para ouvir outras opiniões e planejar a melhor sequência de tratamento para aquela situação. definindo adequadamente o momento de se indicar o procedimento cirúrgico e, a partir daí, fazendo um planejamento de acompanhamento após a resolução da gestação. E aí 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 E aí